O casal que me rola que domina pra baixo aqui é essa que tá aqui e a que vem tá ela, ela vai lançar. Ela vai botar essa pra cá. Ela vai lançar, ela vai lançar, ela vai lançar pra correr na hora. Ela tem uma alhaça, subiu pra tacar de cima. É incrível ela. Ela é incrível ela. Aqui ela vai lançar uma a outra em baixo. Aí a casal. Aí eu tô falando a loja pra curandria. Aí é. Pra não comer na ração que ela tá comendo. É incrível. É. Não vou. Vamos sair daqui, sei lá do outro lado da casa. Aí peraí. Aí já ficou febrado. Aí chegou brilhado. Aí chegou brilhado. Aí chegou ela lá. Aí ela foi ó. Aí ela tá atrás. Esse doido. Aí ela voou. Aí ela vai. Tá. Aí ela pode gerir. Aí ela vai lançar. Aí ela vai lançar. Aí ela vai jogar por exemplo ou ela soja. Aí ela é alguma coisa. Aí ela vai botar. E aí ela vai lançar. Aí ela vai lançar. E aí ela vai biológica mesmo. Aí ela vaiатalter mesmo ó. Aí ela vai lançar a pirâmia. Aí ela vai motor. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL